A paralisação dos professores atinge quase 80% das instituições de ensino superior. O ministro da educação, Aloysio Mercadante, disse que não vê motivos para a greve porque os acordos fechados com os professores estão sendo cumpridos. Uma greve precipitada. Essa foi a avaliação do ministro da educação sobre a paralisação dos professores universitários. Aloysio Mercadante disse que o dinheiro para o plano de carreira vai estar no orçamento do ano que vem e será definido daqui a dois meses. Você faz uma greve ou para demandar uma negociação, ou para fazer uma advertência, uma paralisação, uma mobilização, mas uma greve por tempo determinado, com essa antecedência, quando nós temos até final de agosto para concluir a negociação. Até agora, 44 das 60 instituições federais já paralisaram as atividades. O que a gente tem verificado é que, enquanto movimento de negociação, há pouca disponibilidade do governo. E é isso que a categoria se sente desrespeitada e tratada de um modo como quem não quer efetivar, de fato, movimentos de negociação na mesa.